Quando esteve em Santos, no final do mês passado, junto com a Caravana Nacional das Prerrogativas, o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, participou de coletiva de imprensa. Durante a entrevista, Lamáquia pediu respeito ao trabalho de advogados e advogadas, abordou temas como as eleições e as fake news e comemorou a aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de lei que criminaliza as violações de prerrogativas profissionais da categoria. Confira como foi a entrevista. Bom, primeiro, o papel da ordem é fundamental, e eu tenho dito, inclusive, que nós temos uma chance ímpar nesse momento, que é de usarmos a maior arma que nós temos, que é exatamente o voto, o poder dever do voto. E a pergunta é muito boa até porque me oportuniza trazer um tema que eu tenho tentado trabalhar com ele, que é exatamente a conscientização das pessoas hoje. As pessoas têm falado muito em voto nulo e voto branco. Isso é um verdadeiro absurdo, porque nós não vamos mudar o que está aí hoje a partir de uma omissão nossa. Nós só vamos mudar todo esse cenário que nós vemos na política com uma participação efetiva, com o voto consciente. A Ordem dos Advogados do Brasil, nacionalmente, vai lançar, estará lançando uma campanha que tem o viés direto exatamente para isso, ou seja, para o voto consciente, chamando a atenção da sociedade para a importância do poder dever do voto nesse momento. Voto não tem preço, voto tem consequência. A consequência de uma escolha mal feita é exatamente isso que nós temos visto hoje no Brasil. Eduardo Cunha, Paulo Maluf, Delcísio do Amaral e tantos outros não chegaram lá aonde chegaram por acaso. Chegaram lá porque foram colocados nessas posições por nós, pelo eleitor. Então o eleitor, quando ele reclama da política, ele tem que ter a visão de que nós não podemos criminalizar a política. Nós precisamos sim de homens e mulheres que atentem efetivamente para o nobre papel que tem que ter aquele representante do povo. A Constituição Federal diz isso. O poder emana do povo. E é, portanto, nós temos que ter esta consciência nesse momento ao exercermos o nosso poder dever no ato de votar. Além dessa campanha pelo voto consciente, que a Ordem dos Advogados do Brasil lançará nacionalmente, todas as nossas seccionais, as 27 seccionais da UAB, estarão também desenvolvendo essa campanha, conscientizando o cidadão. Nós vamos, mais uma vez, o que já fizemos agora no último pleito municipal, lançar aquele aplicativo contra, ou aplicativo que ajuda, que auxilia as pessoas, principalmente quando se verifica algum ato ilegal no contexto político, né? Utilização de máquina política, utilização de recursos indevidos. Esse aplicativo estará à disposição de toda a sociedade, fomentado por mais de mil subseções da UAB, onde cada cidadão brasileiro que detecte alguma coisa que seja ilegal no contexto da política eleitoral e partidária, ele terá o aplicativo para fazer a denúncia e a UAB encaminhará aos órgãos competentes e fará também o acompanhamento do que será feito. O aplicativo, ele tem esse viés que é a facilitação efetiva, né? Que nós vamos ter para que todo cidadão, para que todo eleitor possa, daqui a pouco o eleitor está verificando alguma situação lá que lhe induz uma ideia de que haja utilização de caixa 2 de campanha, ele entra no aplicativo da UAB e já, automaticamente, através do celular mesmo, ele está fazendo aquela denúncia. Ele vai poder filmar, ele vai poder tirar uma fotografia e encaminha para a UAB. E a UAB vai se responsabilizar pelo encaminhamento desta denúncia aos órgãos competentes. Eu, há poucos dias, participei, inclusive, de um debate no Supremo Tribunal Federal, no CNJ, com a ministra Carmen Lúcia e com outros palestrantes e painelistas, onde eu afirmei ali que nós temos hoje, nas fake news, uma preocupação muito grande, porque ela pode, de fato, alterar o resultado de uma eleição a partir de notícias falsas. E isso não é bom para uma democracia, né? Nós temos que ter a visão de que a democracia precisa de notícias verdadeiras e que nós precisamos todos, enquanto cidadãos brasileiros, termos a visão de responsabilidade neste momento para também combatermos e não repassarmos notícias falsas. Porque isto pode, de alguma forma, alterar o pleito eleitoral. E é tudo que nós não queremos hoje, né? Nós precisamos de uma depuração na política. Isso é fato, isso nós temos dito em todos os locais aonde a ordem dos advogados do Brasil possa chegar. Mas nós precisamos disso feito de forma inteligente e responsável. As fake news hoje, elas, de uma certa maneira, agridem a própria democracia. A questão do detector de metais, né? Nós vemos, invariavelmente, nos foros, esta linha de exigência para que o advogado tenha que passar pelo detector de metais e daqui a pouco o juiz, o promotor, o serventuário não tenha que passar. Inclusive, nós temos casos em determinados foros aonde os terceirizados do poder judiciário são dispensados do detector de metais ou de passarem pelo detector de metais e o advogado, quando chega ao foro, tem que passar. E o que nós temos dito é que, se essa exigência é uma exigência pela segurança, todos devem passar. Sejam juízes, sejam promotores, sejam advogados, sejam servidores, enfim. Todos deveriam passar. Aliás, isso já acontece nos aeroportos, né? Então, isso tem que ser visto, tem que ser visto dessa maneira. Quando a ordem defende a presença obrigatória do advogado, a UAB está fazendo isso com a visão clara de que nós não estamos trabalhando de maneira corporativa, e sim com uma visão de defesa do próprio cidadão. O presidente Marcos agora foi muito feliz quando explicou, inclusive, a vocês, né? Uma pessoa que chega num processo desses de conciliação sem que tenha um advogado ao seu lado para lhe indicar qual é o seu melhor direito, ela, muitas vezes, é induzida em erro e pode abrir mão de direitos seus que ela jamais abriria se estivesse orientada por um advogado. Aliás, essa é a discussão que se trava desde a época dos juizados especiais ou juizados de pequenas causas, quando nós dizíamos da necessidade da presença do advogado. Se nós pegarmos uma parte que tem um advogado para lhe auxiliar e pegarmos uma outra parte que esteja sem o advogado, sem dúvida nenhuma, o cidadão que não estiver acompanhado de um advogado, ele corre um risco muito maior do que aquele que está acompanhado por um profissional da advocacia. Nós estamos fazendo, na Comissão Nacional, a partir das comissões estaduais, um levantamento de todos esses casos de violência com advogados. Nos últimos tempos, isso cresceu muito, inclusive com o assassinato de advogados, e isso está preocupando muito a OAB. Então, nós estamos fazendo esse levantamento para sabermos exatamente, ou buscarmos saber exatamente, quais foram os encaminhamentos dados em cada um dos estados e, acima de tudo, quais foram as motivações para estes crimes contra a advocacia. Porque a maior parte desses crimes, eles têm a ver exatamente com o exercício profissional do advogado. Isso preocupa muito, porque nós vivemos numa democracia, no Estado Democrático de Direito, se nós passarmos a conviver com isto. Alguns dizem, inclusive, que há determinações ou inclinações que envolvem facções criminosas nesse tipo de execução de advogados. Se isto for constatado, é algo seríssimo no contexto da própria democracia que o Brasil vive hoje. Então, isso nos preocupa e é exatamente nesta linha que nós estamos também trabalhando. Queria só também dizer para vocês que, a partir do que nós detectamos desde o início desta gestão, no que diz respeito ao crescimento, ao desrespeito das prerrogativas profissionais da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das 27 seccionais, a partir de um trabalho muito intenso aqui de São Paulo ainda, capitaneado pelo presidente Marcos da Costa, nós fomos ao Senado Federal e trabalhamos muito com a aprovação da lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas profissionais. Historicamente, esta é uma luta da nossa instituição, da UAB, mas pela gravidade do momento que nós estamos vivendo, nós tivemos a oportunidade, de maneira histórica, pela primeira vez, termos a aprovação no Senado Federal desta lei, que é uma lei importantíssima, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados. E agora, recentemente também, tivemos a felicidade de vermos esta mesma lei, que saiu do Senado e foi para a Câmara, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós estamos, juntamente com toda a advocacia brasileira, focados na aprovação desta lei, porque esta lei será, sim, um marco na atuação profissional da advocacia. E nós estamos a um passo de vermos este projeto, esta lei, aprovada no Congresso Nacional. Desde que eu me conheço, trabalhando e lidando na UAB, que eu ouço falar sobre o projeto de criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais. Sem dúvida nenhuma, este projeto é um dos projetos mais importantes para a advocacia, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. E volto a dizer, reiterar, nós estamos a um passo de vermos isto concluído, que será a votação definitiva pelo plenário da Câmara dos Deputados e aí depois o projeto de lei vai para a sanção da presidência da República.